Suspeito de matar amigo e transportar corpo em carrinho de mão em Aparecida de Goiânia é preso no estado do Maranhão. Crime ocorreu no mês passado. Almir Costa tem as informações. Esse assassinato aconteceu no dia 22 de agosto no setor Veiga Jardim em Aparecida de Goiânia. Um homem de 21 anos matou um conhecido de 24 anos a golpes de faca. A vítima é o Alexandre Macena Vieira. Após o crime, o homicídio, o autor colocou o corpo num carrinho de mão e saiu andando pelas ruas do bairro numa tentativa de ocultar o cadáver. Mas acabou não conseguindo. Ele fugiu aqui de Goiás e foi preso em outro estado. Quem está investigando o caso é o delegado Rogério Bicalho, com quem eu converso agora. O delegado, ele fugiu para onde? Como é que foi essa prisão? Sim. Desde o dia do crime, a Polícia Civil, através do GIH, vem efetuando buscas para tentar prender esse autor. Uma vez que já no dia, já no local, nós identificamos essa pessoa, esse autor. Inclusive, na residência dele havia marcas de sangue do cometimento do crime. O inquérito, inclusive, já tinha sido concluído poucos dias depois do fato. Foi pedido a sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. Durante essas buscas, descobrimos que ele estaria escondido no interior do Maranhão, numa cidade chamada Timon, que faz, inclusive, a limítrofe à cidade de Teresina, capital do Piauí. E, após um contato com a Polícia Civil daquele estado, foram realizadas diligências e ele foi preso no dia de ontem, escondido em um assentamento, em uma invasão, numa zona rural daquele município. Delegado, por que desse assassinato? Qual foi a motivação do crime? Pelo que nós apuramos, ambos eram amigos, eles tinham costumes de beber juntos, um frequentava a residência do outro, eram conhecidos. Mas a motivação do crime não ficou, até o presente momento, esclarecida.